O Raí tem uma experiência não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu também, é ídolo em Paris, no Paris Saint-Germain, fez cursos preparatórios, agora precisa começar a executar o que ele aprendeu na teoria. Parcial do gol de placa, vamos lá com o Cristiano Ronaldo, com a hashtag BTFCR7, 33% dos votos, é o segundo colocado até aqui, hein, Lívia? Aí o bem, 36% tem o CR7, você vai tuitando na hashtag BTFCR7, 27% tem pulga, BTF Messi, se você acha que esse gol do Messi foi mais bonito do que o CR7, o ar lá no Twitter manda pra gente, o Messi tá levando a desvantagem dessa disputa aqui, e aí o terceiro lugar, o Correio que quer de você. Olha quem tá aí primeiro, Neymar, 40%, se você quer que esse gol esteja no topo do nosso gol de placa, a gente vai ter que Neymar, 40% até aqui pro Brasil. Daqui a pouquinho, logo após o gol, a tarde-fóx tem entrega da bola de ouro, e esses três aí são os grandes favoritos, né? Aí nós vamos acompanhar a transmissão com o rival do Friesco, e por isso, cara, estou eu, tentando substituir a altura, ou companheiros, o melhor do Friesco. Bom, daqui a pouquinho, só, um pouquinho mais alto, o que eu tenho que ver? Opa, agora, tá pegando o do dia, que eu vou andar com o posto, eu espero voltar mais vezes, porque depois dessa, fiquei grandona, tá bom? No salão literal, nós vamos falar agora do funcionário, e lá atrás, no início do ano, poucos, tirariam os portões do bolso pra pegar o dinheiro, e falam assim, eu aposto nesse cara. E, de repente, ele se transforma, ele cresce, vem com a cabeça mais no lugar, vem mais centrado, magrinho, focado, e acabou abrilhantando o campeonato brasileiro. Estou falando dele, do artilheiro com 18 gols, ao lado do Henrique Dourado, o artilheiro em gols. Muita gente questionou a diretoria corintiana quando resolveram repatriar o jogo. Mas a união foi perfeita. O Corinthians carecia de um homem gol. O jogo precisava de oportunidade para provar que não tinha jogado fora a carreira aos 29 anos. As pancadas da vida o fizeram crescer, dentro e fora dos gramados. Realmente, eu saía de fazer as coisas erradas, né? Eu não tinha tal, eu não tinha limite, mas dentro de campo, eu sempre fiz o meu trabalho. Então, até por onde eu passei, eu fiz história, eu fiz gols, eu ganhei títulos. Então, nessa parte, eu tive um pouco chateado, porque eu não deixei de... eu não desaprendi a jogar futebol. Eu sei jogar futebol e sei do meu potencial. Tudo aconteceu mesmo rápido na vida desticada na Zona Leste de São Paulo. Já tinha entrado para a história da UFNEBRO por ser o jogador mais jovem a marcar o rosto do clube. O jogador tem três pontos internacionais. O jogo vale o pelo Brasileirão. Ele tinha apenas 16 anos. O jogador tem ainda parte do elenco do Corinthians, campeão brasileiro em 2005. Antes de seguir ainda jovem para a Europa. Tá com a Liga. Nossa! É, perdi quatro. Ainda bem que foi só isso. Só que aqui não dá para tocar ninguém, ó. O comentário não chegou ainda. E aí, Anderson? E aí, Gabriel? Beleza? Luta de gangue aqui. Vamos ver se diga se roubou, governou o Zenão. Aqui, velho. E aqui não vai dar nem graça, coitado. Mais críticos a partir de um clássico. Justamente o débito. Pôs o meu aí, pôs o meu aí. Pôs o meu aí, pôs o meu aí, pôs o meu aí. Vamos ver. Não. Tirou um pouquinho de dano já aqui. Mais um pouquinho aqui. Não, mais um pouquinho aqui não. É, mais ou menos. Mais um pouquinho aqui. Agora vim os mais fortes. Será que nós ganhamos? Quinze mil. Ah, nós deve ter ganhado. Ganhamos, eu acho. Bicho de maria. Aí. Caramba, muitas XP, muita moeda, velho. Olha isso. Vamos descontar agora esse bagulho aqui. O que tem pra hoje, Anderson? E aí, Felipe. O que tem pra hoje é review de heróis. Como estão os heróis aí? BR-16. Se você tiver herói no BR-16. E, eu vou fazer um playzinho aqui embaixo. Tá ligado? Não sei se tem pilha pra usar. Zero possível hoje. Eu sempre uso pilha antes de fazer a live. Não é possível. O esconderijo aqui. Tenho dois botes de ataque. Eu tava evoluindo aqui. O esconderijo. Se você tiver 54 mil. Peguei os dois robôs de ataque aqui. Vamos ver. Pegar um pouco de zero need. Um pouco de cola aqui, né, galera? Pra evoluir esse... Esse... Como é que chama aqui? Vamos ver. Pegar uma super cola. Não, meu amigo. Não quero expandir, não, cara. Eu quero pegar super cola. No cacete. Vamos aqui fazer... Atacar aqui, ó. Pra ganhar dos caras aqui. Tá ligado? Nível 4. O mesmo botes de ataque agora. Tá muito mais forte do que antes. Aí, ó. Muita coisa. Muita coisa. Eu não tinha dois? Eu tenho uma vez só? Por que que isso acontece, galera? Me fala aí. Cacais. Beleza, mano. Vou te procurar aqui. Cacais. Mesma mensagem primeiro. Tenho duas mensagens aqui. Vamos ver quais que são aqui, Pedro. Antes de mostrar o seu herói aqui, beleza? Já vou se inscrevendo aí que não é inscrito, galera. Tô lhe assistindo. Mano, olha o meu herói. Dei uma opzão nele. Beleza. Vamos olhar o dele aqui primeiro, galera. E já olho ali do Cacais ali. Que nível... 150. Ó, tá bom. Tá bom com o nível. Tá muito... Bom não. Ótimo, né? Ótimo. Esconderijo aqui muito da hora. Esconderijo do herói dele. Uma casa de praia no meio do gelo, cara. Legal. A força ali tá bem. Tá boa. As possibilidades dos três ali também estavam tão boas pra caramba. Parabéns, mano. Eu quero esse companhia aqui, velho. Essa abóbora. Tá ligado? Eu quero a abóbora do K, né? Vamos ver o outro herói do K aqui que ele comentou também. Vocês que não é inscrito aí, se inscrevam pra não perder nenhum vídeo depois, hein, galera? Cacais. Ah, tá aqui, ó. Caramba, nível 307. Nível... 307, né? Certo. Uau. Salateiras forte aqui, cara. No BR-16. Não é possível. Muito bom, muito bom, cara. Parabéns. Então, no time Nexus, vamos ver o time dele aqui. Ah. 5% expandido. Aí sim, cara. Muito bom, muito bom. Quem tem mais heróis aí, comenta aí. Eu já usei as pilhas aqui, então, enquanto isso... Eu vou dar aquele upgrade. Calma aí. Antes de ativar a missãozinha aqui, eu vou andar em missões especiais. Pra ver se eu ganho do último aqui, mano. Porque eu tô precisando ganhar desse último aqui. Mas é muito difícil, cara. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu tô sofrendo com esse cara aqui, velho. Sofrendo. Sofrendo. Ô, quem não é inscrito no meu canal aí, se inscreve, galera. Vamos ver se eu ganho desse cara aqui. Pelo amor de Deus. Olha as habilidades dele, olha as minhas, cara. Tem como não. Tem que melhorar muito até lá. Como vocês podem ver, que eu dei uma... Aquela upada no herói aqui. Maruta, tá ligado? Vamos ver se tem ponto pra gastar aqui. Gastar não, ganhar. Um ponto de graça aqui. Não lembro se tem ponto de graça aqui pra mim ganhar. Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha. Vamos entrar. Agora sim. Nossa, nenhum. Eu sei que tinha algum gato. Os treinos estão aqui. Vamos ir pra aquela missãozinha básica. Cara, eu sei que não é inscrito, se inscreva aí, mano. 5.260 de ouro. Ótimo. Não se você atacar com os bots. Observa ali que tem como é no YouTube. Quantos bots você quer pra trás. Ah, quer dizer que se um morrer sobra outro? É isso? Por exemplo, se eu colocar dois. Aí eu ganhar a batalha com só os dois, vai gastar. E se um morrer e sobrar outro em cheio ainda? É isso aí ou não? Porque eu não tenho nada dessas coisas de bots aqui não, velho. Bom, ao menos eu tenho zero nit e cola já. Não. Não tenho não. Tá certo então, beleza. Ah, entendi, entendi. Eu tô na liga 1 de ouro aqui já, mano. Eu quero ir pro campeão. Mas eu preciso de 900 pro campeão, velho. Muita coisa. E não dá pra atacar ninguém aqui, ó. Agora eu tô trocando adversário, mas não dá pra atacar ninguém aqui. E galera, eu tô ganhando três danas quase todo dia aqui, garantido já. Três danas quase todo dia. Caso vocês queiram ver o que eu faço, eu vou aqui. Pra quem não sabe ainda, eu vou na Super Sonic. E... Espero carregar um pouquinho, peraí. Tá sempre uma oferta aqui de visitar o site, galera. Eu não sei se tá hoje. Bom, apareceu esse Lords Mobile aqui. Instale esse cult. Você não vou instalar agora, claro. Mas galera, sempre aparece em primeiro lugar aqui. É visite o site. E você pode fazer isso três vezes. Então, vem quase todo dia aqui. Aí tá quase garantido. Três danas quase todo dia aqui, tá ligado? Eu faço isso pra ganhar aqui. Ajuda bastante. Por isso que eu tô com dez danas já aqui. Porque eu tô fazendo esse bagulho tudo aí. Não sei se vocês sabem disso. Você tem só dois bots por ataque. Se você atacar com os dois e ganhar, vai zerar de qualquer jeito. Então, você tem que não dizer quantos bots você quer por ataque. Então, quando você for atacar, tem como você ficar só um. Entendi, mano. Entendi. Enquanto isso aí, eu tô fazendo outros dois aqui já, ó. Pra atacar com um só depois, né? Agora eu já tô sabendo. Galera, falta cinco níveis aí pra eu ganhar o patch, galera. Cinco níveis. Nível cinquenta e cinco aqui, ó. Falta dois aí. Só um bot pra atacar. Que beleza. Vamos então batalhar aqui nas... Eu tô com esse míssil épico aqui, ó. Que eu peguei sem querer no evento de Natal. E talvez hoje ou amanhã saia o vídeo já. Da missão que eu completei aqui do evento de Natal. Que eu já... Vocês viram, eu já completei. E eu já gravei o vídeo. Então, vai sair hoje ou amanhã. Mas creio eu que amanhã, talvez. Porque o vídeo é meio grandinho. Isso vai dar pra colocar aqui. Então, talvez eu coloque amanhã o vídeo. É isso aí, beleza? Então, vocês já fiquem ligados aí. Já se inscrevam. Pra não... Ative o sininho aí pra não perder o vídeo amanhã. Que eu vou colocar vídeo amanhã, cara. Aperta ali pra atacar, por favor. Tem uma barrinha com uma setinha. Ali... Ali você diminui. Hã? Ah, sim, 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 sim. Sim, sim. Eu sei como é que é. Aparece aqui em cima, ó. Nesse lugar, não sei se que totalmente. Blá, 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 blá. Aparece uma barrinha. Ah, sei, sei, eu diminui. Aham. Então. Deixa eu só fabricar os bostos aqui. Porque tem que fabricar primeiro essas bostas aqui. Tá ligado? Você aí, mano. Se seu amigo gosta de herozeiro. Manda o vídeo, a live pra ele aí também. Pra ele assistir, pra dar o like. Pra se inscrever. Se caso você não seja inscrito. Porque é muito importante pra mim. Ele vai me ajudar pra caramba, cara. Bom, vamos lá aqui então. Com o meu seu velho que a gente tá aqui. Ahn... Então, eu não vou procurar aqui não. Vou procurar no ranking aqui mesmo. Mais fácil. Eita, poxa. Tô aqui nos tops aqui. Calma aí. Aí, beleza. Vamos ver aqui qual que tem pra tacar. 49? Será? Acho que Nice ganha, né galera? Vamos ver aqui. Eu acho que Nice ganha sim. Lembrando que ele tem míssil, né? Também. Ganhamos. Ganhamos um novo objeto aí. Vamos ver. Mais 83 vigor. Não, então vamos vender. Lembrando que eu tô com um objeto épico aqui. Um cinto que dá mais 50 no total. Eu tô todo dia centrifugando ele. Mas nunca funciona. Porque, mano... Ah, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Mano, vamos pegar aqui, ó. Esse cinto aqui, tá ligado? Não, cinto. O cinto, desgraçado. Aqui, o cinto. Isso. Vamos pegar o cinto aqui e vamos centrifugar. Porque todos eu tô centrifugando essa merda aqui, ó. E não tá aí, não. Mais 40. Vou centrifugar e não... Eu quero que... Eu quero que... Abaixe a pouco, tá ligado? Sério, minha instruição... Cara, só pensa em força, esse bagulho. Só pensa em força, tá ligado? Vocês acham que eu devo deixar com o cinto? Com esse cinto épico ou com esse cinto verde aqui? Comentem aí. Ó, cinto verde. Cinto épico. O que que vocês já... Aí. Cinto... Cinto verde. Tá com cinto verde aqui. Cinto épico. Eu acho que o cinto épico não compensa, não. Eu vou guardar ele pra... Pra fazer outras... Pra você centrifugar amanhã. Não vou gastar dano de centrifugar esses bagulhos, não. Sai de fora. E, galera, será que eu chego nível... Pelo menos 70 antes de acabar dezembro, cara? Eu não sei, velho. Eu não sei, não. Vamos batalhar mais uma aqui, então. Vamos ver aqui os comentários. Que tá bugando, se eu posso ver se eu me transpor aqui mesmo. Acho que por enquanto eu sinto um verde de vale e vando épico. É, pois é, pois é. Vou fazer isso mesmo. Vamos procurar mais alguém aqui, mano. Na lista de ranking. Esse cara aqui de novo. Pelo menos eu te ganho mais um pouquinho de honra, mas... Por favor, que se Deus quiser não acabe o miss no meio da batalha. Pular, ganhamos de lavada. Uau. Umas 105 honras. O miss não está esgotado. Depois a gente vê o Teróico ali. Ou não. Vamos agora. Não sei se talvez seja um objeto que eu penso a mais ver agora, né? Vamos ver então o que a gente ganhou aqui. Vamos, tio. Tá demorando, rapaz. Mísseis usados, mil de mil vezes. XP. Passamos de nível? Acho que não. Não, acho que não. Até o Teróico é assim mesmo, galera. Meu celular trava um pouquinho. Meu celular é ruimzão. Bom, não passamos de nível. Mas uma bela vantagem aí. Bom, vamos ver a missão aqui, cara. Cinco minutos ainda, velho. Essas missões demoram muito. Ah, os bots estão prontos aqui, ó. Bom, do jeito, do jeito, como vocês falaram aí, vamos diminuir um aqui. Um bot de ataque aqui. Vamos ganhar tudo isso aqui, ó. Vamos lá, vamos atacar. Ah, fácil. Óbvio. Bom, acho que já está tudo cheio. Dá pra gente evoluir aqui. Calma aí. Opa, uma hora e meia, hein, cara. Isso aqui é coisa pra caramba também, né, velho? Mas conforme a gente vai atacando ali, os caras ali com o bot de ataque, a gente vai ganhando o ZeroNit e o SuperColor de novo. Então, acho que compensa comprar isso aqui agora. Vou ganhar mais moeda e depois o SuperColor vai ser de dois mil pra oitocentos. Então, vamos lá, vamos expandir essa bosta aqui. Vamos parar de falar logo. E daqui uma hora e meia vai estar pronta essa bosta aqui, beleza? Bom, cara, cara. Vamos guardar o cinto. Ah, e tem uns bagulho aqui também mais, ó. Que tem essa bosta dessa roupa aqui que eu vou vender porque já tá aqui há muito tempo. E não compensa mais ficar com ela. Não compensa mais guardar. E essa capa aqui também, acho que... Dá até pra tentar colocar, eu acho. Vamos ver aqui como é que fica. Opa, tirar do copo primeiro, né? Aí, beleza. Calma aí que eu já li os comentários aí. Será que eu deixo com essa capa ou não, velho? A força tá meio fraca, tá ligado? Isso aqui, ó. Eu não sei, ó. Essa capa aqui... Essa... Essa aqui... Ou essa aqui. Comenta aí, eu deixo menos força. Vou aqui deixar mais. Ó, essa aqui deixa mais. Essa aqui deixa menos. Comenta aí, mano, pra eu saber porque eu tô aí em dúvida, cara. Tô muito em dúvida. Tô falando sério mesmo. E aí, Podence, beleza, cara? Olha aí, galera. O Podence na live aí. Ah, isso aí, cara. Muito bom. O Podence é português. O Podence é muito engraçado falando. Olá, pessoal. Bom, eu não sei qual que eu deixo. Com menos força ou com mais, cara. Tô indeciso. Só que essa aqui que deixa com mais, ela dá mais 23. E essa aqui perde 23. Então, acho que eu vou vender essa aqui mesmo, cara. Bom, galera, eu vendi. Depois eu compro mais condição aqui, ó. Compro bastante condição depois. E a gente aumenta tudo como é que tava de novo, beleza? É, cara. Os vídeos do Podence é muito bom, galera. É muito bom, velho. Os vídeos dele é da hora. Ah, eu esqueci de divulgar no time aí, ó. A live. Tenta que ela divulgar. Então, vamos ver se os caras vão olhar a live também, né? É sempre bom mostrando a live pra eles aqui. Vamos colar, então, o link da live aqui. E você que tem amigo com o 0-0, manda pra ele também, cara. Ele vai gostar. Bom, vamos no rank aqui. Vamos ver se tem mais alguém pra atacar. Lembrando que a gente tá sem missa agora. Eu não vou gastar mais missa porque os outros estão tudo cheios. Eu vou usar só pra atacar o... É que eu não gosto de gastar danos, cara. Gastar danos é uma coisa que eu não gosto de fazer. Vamos ver se tem uns 56 aqui. Dá pra atacar? Dá. Acho que dá. Bom, a gente tá sem missa. Vamos ver. Uia, mano. Quase perdemos, hein? Ganhamos mais umas honrinhas aí. Ah, e agora sim, missa esgotada. Ah, tá. Agora sim. Ignorar. Vamos lá, então. Na loja. Vamos ver. Se a gente tem um missa aqui. Bom, a gente tem esses quatro missas aqui, cara. Eu vou usar esse épico por enquanto aqui pra defesa. Não vou mais atacar ninguém. Já já eu consigo 9 mil. Eu não sei se dá prêmio pra 9 mil, mas eu acho que depois eu vejo porque vai travar. Fiquei muito, cara. Aí é zica. Menos força. Ai, cara. Eu já vendi o bagulho já. Nossa, eu queria aprender a falar a língua do Podência. Português de Portugal. É, ele fala engraçado, mas é da hora. Podência é engraçado demais, mano. O canal dele é muito da hora. Passei lá no canal dele, velho. Quem não é inscrito lá também, já se inscreve lá, velho. Ah, a Aerocon, mano. A Aerocon tá com 57. Calma aí, como que é? A posição nossa, 57. Ih, tá ruimzão, hein, cara. Esses pontos de Aerocon aqui tá zoado, velho. Vamos ver aqui como é que tá. É, liga. Não, liga não. Torneio da semana. A Aerocon aqui. Vamos ganhar 8 pontos de habilidade. Tá bom. Dá pra ganhar 9 ainda, ó. 9, 10. 10 seria ótimo, hein. Mas 8 tá ótimo também, cara. Porque, ó, o... A vantagem de habilidade aqui eu tô com um anexático de 50%. E o time todo expandido. Mais o bônus da liga. Eu vou ganhar o quê? Em 8 pontos eu ganharia uns 15 pontos, na verdade. Uns 15... Não, uns 15. Mais que 15. Seria mais do que o dobro. Então eu ganharia no máximo 20. Então, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, 60 mil moedas aqui, cara. Vamos tentar pegar umas... Sei lá, um milhão. Sei lá. Tô ansioso pra jogar nível 60 logo pra ganhar meu patch logo, cara. E ficar tudo de boa. A gente vai com aquelas missões tops aqui, topzeiras. Ó, eu coloquei a capa que dava mais força. Porque ela dava muita vantagem, dava mais 23. E não fez tanta diferença nas três habilidades de baixo. Porque como eu tô com dinheiro, eu vou ganhar os pontos da Eurocon D depois, eu vou aumentar a condição ali. E um pouco de intuição, se precisar. O pessoal do meu time do Eurocon, 26. Nós vamos ganhar 17 pontos. Caraca, velho. Eu tô carregando o time. Estou com 38 pontos. É, eu também, cara. Porque, olha aqui, ó. Ó, eu tô com o Eurocon aqui, ó. Eu tô em segundo. Nossa, mas eles tocam 114. Ele ajudou o time todo. É como se fosse o mal do clã no Cachoriari, tá ligado? Cada um ajuda. O que pode, tá ligado? Pra conseguir mais pontos depois. Porque o primeiro colocado, eu acho que não disse, dá 30. Dá 30, eu acho. 36. É muita coisa. Muita coisa. Olha isso aqui também. 3 mil pontos de Eurocon. Esse pai é o primeiro time aqui do ranking, não é não? 3 mil pontos de Eurocon. Olha, eu vou ver a missão aqui. Por exemplo, seu terceiro time. Os Cavaleiros do Medo, primeiro. Nossa, com 38% de expansão. Pra você ver como é que é, velho. É, mano. Ah, você é o dos Cavaleiros do Medo? É, ô, Gabriel Mourinho. Você é desse time aqui? É, o tocadista eu conheço. Ele era um antigo do seu time. Pô, vou voltar, peraí. O quê? Ah, tá, entendi. Não sei nada de time não, né? É que você falou que seu time tava na posição 29 e o time top 1 tá na posição 29. Nos pontos 0 e o time top 1. Não vai dar pra chegar no campeão com esse nível não, velho. Quero ver se eu acho o campeão antes de ranking aqui. Ah, um campeão aqui, ó. Ah, tem essa de campeão 3 agora. Campeão 3, campeão 2, campeão 1. Aí os primeiros são os super-heróis, né? Ah, é. Tá certo. E aí, jornada sistêmica. Beleza? Posição 26. Ah, tá. Sou do Death Collision. Posição 26. Vamos ver aqui, então. Você, qual é o seu nick mesmo, Gabriel? Esqueci o seu nick. Super-herói. Não, cara. O que eu tô fazendo? Calma aí. É Herocon, bobão. Herocon. Aí, tá certo. Death Collision. Isso mesmo. Qual é o seu nick mesmo? Dig... Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Tá, 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 tá. Digning, digning, digning. Digning. Esse mesmo. Ah, tá. Entendi. Isso aqui é o seu eiro. Beleza. Sim, sim, sim. Eu já vi ele hoje. Esse mesmo, cara. Vamos tentar ver lá mais uma vez aqui, sem míssil. Por que, meu amigo? Onde é que vocês arrumam tempo? Tanto tempo que eu ficasse no live assim, cara? Não tem aí que vocês arrumam tanto tempo assim pra ficar assistindo minhas lives. Não é possível. Vamos ver aqui. Colocar na posição zero. Ou seja, o herói zero aqui que vai aparecer eu aqui. Teclado aqui tá zoado. Celular tá zoado. Vamos aí. O que que é fazer? Ah, tá. É atacar os caras. 62. Nossa. Eu acho que eu não ganho desse cara não, velho. Não ganho não. Depende, né? Se tem 55 danos. Nossa, acho que eu ganho sim. Eu tô com o míssil épico. Vamos ver se eu ganho do cara. É, o míssil épico é bom, cara. Vamos atacar esse aqui, ó. O de cima. Vamos ver se a gente ganha logo, vai. Pra parar de frescura. Vamos ver se a gente ganha do cara. Tá começando se esquivando já. Filha da mãe. Ganhamos. Ganhamos. A gente tá com quase 9 mil aí já. 8.653. Não é quase 9 mil, mas é, mais ou menos. Mensagens de gay. Mano, olha o meu herói aí. Dá uma pessoa... Mano, você tem Skype ou Face pra me passar? Tenho sim. Eu tenho... Não sei se ele tá assistindo a live ainda. Não sei se... É... Face é match. Beleza? É nóis. Skype eu já não tenho Skype, mano. Skype eu não tenho a conta do Skype, não. Eu não uso Skype, eu não gosto. E aí, invoquei o X, beleza, mano? É nóis. Bom, mano. Cara, o que pode fazer aqui, cara? Porque já usei todas as pilhas, já, velho. O esconderijo também tá parado. Aqui, ó. Já usamos tudo, zero nit. Já usamos a cola, já. Não tem mais nada ali. Tá tudo vazio. E o site ainda não chegou aqui pra gente ganhar os donuts. Cara, não chegou. Tem um bagulho aqui de visita do site que ganha três donuts aqui. E eu não vou fazer nada aqui do que tem aqui. Mais nada, velho. É, cara. Eu não sou comprador de donuts não, velho. Ó, galera. Vou deixar o meu Instagram aí, ó. Nos comentários. Depois vocês me sigam lá. Meu Instagram aqui, vou deixar, é... Esse aqui. Como vocês podem ver, eu mudei o nome do canal. Não era esse nome aqui, não tinha esse nome aqui antes. E você que não é inscrito, se inscreva, por favor, pra não perder nenhum vídeo que tem aqui. Beleza? Você que é inscrito, não deixe de se inscrever, porque vai me ajudar muito. Muito, você nem imagina, velho. Você nem imagina. Salve, e aí, Tocadisco. É nóis. Tocadisco também sempre tá assistindo as lives aqui, velho. E o que mais ajuda no time aqui, tá ligado? Nossa, pode deixar esse bagulho onde eu quiser, no meio da tela mesmo, assim? Que f... Eu tenho que tirar geral. Do Reborn. Ai, que susto. Eu pensei que ele é mentira do time, velho. Isso é louco. Ave Maria. Ai, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Por que eu falo Palmeiras de uma vez? Precisa... É frescura. Frescura do caramba, velho. Frescura, velho. O Rafinha não quis, não? O Rafinha não quis, não? Continuando o Bayer? Porque o Bayer ofereceu a renovação pra ele. Pede consultor, dá-me, por favor. Oi? E aí, sede, Matheus, beleza? Eu não entendi a sua pergunta, ó. O... Invoker Wex. Eu não entendi mesmo a sua pergunta. Mano, não achei seu Facebook. Ó, é... Eu vou passar meu WhatsApp, então. Por acaso, você tem o WhatsApp. O WhatsApp. Ah, tá. Beleza, tá sem o WhatsApp. Não tem problema, então. Vamos colocar aqui, então, o Instagram. Ah, tá. Beleza. Eita, Cadisco. Luiz Pido. Mano, por que eles não deixam ninguém entrar nesse time? Eu não sei. Eu já... Na verdade, quem manda no time aqui é esses caras aqui, ó. Tá ligado? Esse eixo do Blues aqui. E... Na verdade... Calma aí. Ah, tá. Esses caras aqui tudo, mano. Eles não deixam entrar no time? Eles não falam o porquê. Eu não sei se o time tá privado. Eu não sei. Eu não sei de nada disso, cara. Só sei que eles me convidaram aqui. Porque eles viram minha live, viram meu canal aqui. Achou legal. O cara me convidou. Queria que eu entrasse no time dele. Entendeu? Mas aí eu perguntei pros caras aqui se vocês podiam entrar, mano. Quem pediu aqui. E os caras falaram assim. Ninguém entra nesse time. Então aí eu não vou discutir com eles, né, velho. Porque aí é errado também, né, velho. Eles me deram uma vaga aqui tudo, tá. Mas, mano. Pela verdadeira de vocês. Vocês podem entrar no time 100% expandido. Igual esse aqui, velho. Sim, tenho. Ou então manda o link do seu face. Peraí que eu já mando o Gabriel Amorim falando melhor assim, aliás, né. Eu já mando aqui. Eu já mando. Peraí. Eu vou escrever pra ele aqui melhor, porque senão ele fica esperando. Quando acabar a live, eu mando. Beleza? Vamos ver os comentários do YouTube agora. Vamos aí. Vamos ver a primeira. Vamos aí, vamos ver aqui. Por isso não tô. Riot foi exceção. Riot foi exceção. Bom, vocês estão aqui no time. Vocês devem estar assistindo toda a live também, né, velho. Porque são 10 pessoas que estão aqui. Mano, eu tô conversando contigo no Erozeiro na live. Eu tô conversando com você, tipo, por chamada, tá ligado? Porque você tá escrevendo as mensagens ali, ó. E eu tô te respondendo por voz. E você tá respondendo na hora. Beleza, mano? Então, ó. Quando acabar a live aqui. Primeira coisa que eu fizer, eu já mando o meu face aqui pra você. Olha o link do meu Facebook aqui na... Nas mensagens do HZ aqui. Acabar essa emissãozinha aqui. Fazer 30 segundos. Tentar pegar um milhão aí, sei lá. Aí. Pegar o nosso patch. Convida aí no grupo de Clash Roy. Que? Convida no grupo de Clash Roy. Que grupo de Clash Roy? Ah, é o Clash Roy. Convida você pro clã? Não. Ué. Ué. Ah, tá. Beleza. Missão completa aqui já. Vamos passar por nível 56. Fim da missão. Na casa da noite. Sem guarda, uma Bioboy. Depois da outra. Qualquer sabotagem é válida. Para consular o seu objetivo. Não importa, cara. Missão concluída. Nível 56. Deixa eu parar de carregar ali. Porque tá bugado. Aí recebe dois pontos de habilidade. O espalho do lado foi expandido. Blá, 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 blá. Tá. Bom, é bom que hoje a gente aumentou um pouco a força aqui. E o resto vai só na condição, ó. Nossa, aumentou quatro, velho. Não é possível. Foi por causa dos bônus que eu tô aqui tudo, tá ligado? Mano, não dá uma dor no coração depois que você acaba. Você já escude 50%. Vota pra 25. E suas habilidades que estavam antes abaixam um pouco, tá ligado? Você tava... Você tava iludido, tá ligado? É uma merda isso. Não, não, velho. É uma merda isso, cara. Vamos procurar outra missão aqui. Que a gente tá com 102 de energia ainda. Por causa dos heróicos que a gente ganhou ali. Mas vamos pegar uma missão com moeda. Que a gente precisa de moeda também. Precisamos de dinheiro. Suíça, Capitólio. Vou no Capitólio. Se tem alguma coisa boa pra nós? É, dois mil. Pelo menos uma de três mil, né? Tá bom. Tem uma de três mil aqui, velho. Ih, velho. Tá fraquinho essa missão aqui, velho. O E-Games começa uma... Ah, já acabou faz tempo. O número é grande. Uhu. Não dá, filho. Fecha essa merda aqui. Não quero ver isso aqui, não. Já pegou seus bônus diários lá no fórum hoje? Aqueles lá do... Dos presentinhos diários. Não. Não, por quê? Porque não tem o computador. Não tem o computador, cara. Porque isso tá fazendo pelo computador. Eu instalei um aplicativo chamado Puffin Free. Que é um... É tipo um navegador... Que é igual o de computador, tá ligado? Pegar a Dolby Flash também. Essas coisas assim. Só que mesmo assim não funcionou e bugou. Então eu não consegui pegar os bônus diários nenhum ainda. Ó, vocês tem algum código aqui pro... De Natal do Erozeiro? Caso eu... Eu não sei ainda. Se vocês tem algum código de... Cupom aqui, ó. Pra me descontar aqui. Caso vocês saibam algum. Que eu não sei. Eu não coloquei nenhum código de cupom ainda nessa conta. Nenhum. Nenhum. Caso vocês estejam aí... Às vezes é o presente de Erozeiro que eles dão. E eu não tô sabendo de nada. Eu tô por fora, velho. Tem um. Então pode colocar, por favor. Vamos esperar o cara responder aqui. Eu tenho um cupom... Tem que sobrou não, eu te dou. Ok, Gabriel Amorim. Mas você vai falando nas mensagens, né? Ah, tá. Beleza. Nas mensagens do HZ. Beleza, beleza, beleza. Melhor, melhor. Alguém me atacou aqui. Ah, ok. O cheiro do... Isso aqui aparece na live, né, filha da mãe? Vamos atacar esses carinha aqui, ó. Que a gente vai perder mesmo. Na verdade, eu não sei nem porque eu taquei esse cara aqui. Eu tô com merda na cabeça, será? Mas beleza. Não faz diferença. A gente tava com o míssil épico. Então eu tô com super merda na cabeça. Eu vou deixar esse 103 agora. Vou guardar. Não vou usar não, porque é burrado. Vou usar quando eu tiver... Porque a diferença... Isso aqui dá... 191... Lá, 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 233... E esse aqui dá 257, cara. Muita coisa. Não vi a história de ganhar do nível 10. Eita, poxa. Que isso aqui? Aqui você não pode ir, porque no momento você tá ainda na missão. Ah, multitarefas, né? Para 7 dias. Desbloquear para sempre. 99 dunnets. 100 dunnets, né? Praticamente. Beleza, então. Pega aí o cupom. Boa sorte. Ei, obrigado, cara. Será que dá para copiar? Não? Bom, não dá para copiar, então vou tirar o print aqui. Ah, vai ficar ruim. Mas é cupom do que isso aqui, velho? Bom, não sei. O que que é itens dourados? Que eu não sei até agora. Até hoje que eu não sei o que que é. Ah, um bote de ataque. Como assim? Ah, entendi, entendi, entendi. Beleza. Vou montar com o cara aqui, então. Você tá acima do... Do adversário. Então vamos ganhar aqui. Eu já vou descontar o cupom lá já. Calma aí. Aqui não tem... Lógico que não vai ter graça aqui, certo? Vamos já pegar dois aqui, ó. Ah, não, não dá. Então eu vou custar um bagulho aqui. Ah, não. Bom destaque dois. Iniciar. Beleza. Eu já desconto o cupom ali, beleza. Troquei. Troquei o nome do canal. Desconto é que tu vai ganhar objeto e vai ganhar 50% de trabalho. Ah, bom. Beleza. Cinco pontos de habilidade. Você também é, Fabio Luiz? Fabio Luiz? Quanto pra você, meu amigo Livaldo, que responsabilidade você me deixou, hein? Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Lívia. Boa tarde e você brilhou. Ué. Estou acompanhando aqui. Que isso, velho? Vocês estão tudo... Calma aí, não sei quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, velho. Nós vamos falar de melhor do mundo. Cinco e sete, velho. Esponzeiro conta fraco. Vamos ajudar, galera. Poucas pessoas atacaram vilão, velho. Com bordas douradas. Ah, mas qual a diferença? Eles são mais fortes? Eles dão mais atributos? É o quê? Ou é só índice normal? Que custa mais caro? Sei lá. Sei. Porque aqueles índices que eu sei como é que é. Que você tem uma borda preta. Uma borda preta. Uma borda dourada, hein? Em volta. Aí, nós. Dez principais. Estão geralmente esses topos que tem aqui também, né? Ó. Tudo com coisa dourada em volta. Só que eu não sei o que quer dizer. Placa de energia impenetrável. Blá, 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 blá. Blá, blá. Caraca, velho. Nossa, velho. Cada uma. Ah, mano. Acho que esse cupom que eu te dei, você vai ganhar de sítio durado. Ele só é mais bonito. Ah, beleza. Muito obrigado. Depois que acabar a live aqui, vou descontar. Oh, desconta agora, né? Melhor descontar agora. Como não dá pra coisa descontar ao mesmo tempo. Não sei se dá pra colar. Acho que não dá pra copiar e colar. O que quer dizer isso aqui? Vou fazer o seguinte. Vou tirar um print. Tirei um print aqui. Vamos descontar ele aqui agora, galera. É, eu tô topando um áudio, eu acho, cara. Você consegue te report... Você quer fazer o nível 150. Pra mim, sempre vem mais forte. Eles são mais fortes. Não. Pra mim, são... São 37. Pra mim, cada hora é menos 20. Mas, tipo, abaixa menos habilidades. Mas dá pra pôr modificação. Modificação, como? Bom, vamos descontar logo isso aqui. Essa bagaça aqui. Cupom. Vamos ver o... Captura de tela. Infelizmente, tem o celular, cara. Não tem o computador. Senão, podia copiar e colar o bagulho aqui, tá ligado? Ó, quem não é inscrito aí que tá assistindo a live, se inscreva, mano. Pelo amor de Deus, isso vai me ajudar muito o canal, velho. Já clica no botão inscrever-se aí. Deixa o seu like na live aí, velho. Vai me ajudar muito, beleza? Bom, é... 7CI8B. 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 O que mais? 254Y1. 254Y1. O que mais? CNW. CNW. CB. Vamos ver se vai. Parabéns, seu cupom forçado com sucesso. As propensas de objetos foram enviadas para você em uma mensagem. Fernandes revelantes foram ativados agora ou prolongados. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, mano, acho que esqueceu o ponto de... Mano, eu te mando na live quando você vai vindo. Mano, eu te mando na live quando você vai vindo. Pode ser? Ah, tá. Não, eu já te contei, beleza? Valeu, valeu, cara. Eu fui expulso? O que aconteceu? Ah, não. Como se eu sou bestão. Urbobão. É, o jantar dourado? Não sei se o jantar dourado. Mas pra mim não importa. Mano, mais 71, velho. Como assim eu se sinto, velho? Mais 71. Ah, eu vou gastar donuts na... Não é possível, cara. Eu vou gastar donuts na máquina de lavar, cara. Mano. E eu ganhei também um energético aqui, né? Foi um? É. Calma aí. Vamos ver aqui. Ganhei... É, eu ganhei o de trabalho, mano. Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo, cara. Esconderijo aqui. Tá tudo devolução aqui, beleza? Vamos ver. A mensagem vir. Nice. Ah, alguém vai atacar na liga. Vai se ferrar, mano. Ah, velho. Aí não dá pra chegar no campeão, mano. Bom, ah, então o que quer fazer, mano? Dá mais 71, velho, isso aqui, mano. Ah, eu vou lavar isso aqui, né? Não é possível. É que, ó. Tira 109 intuição, mano. Eu não quero tirar intuição. É hoje o melhor do mundo? Oi? Olha lá. Bola de ouro. Bola de ouro? É a bota. É a bota. Caca ainda é 2007. 2008 Cristiano Ronaldo. É hoje a bola de ouro? Aham. 2009 Lionel Messi. E o que? 2010 Lionel Messi. Hã? 2011 Lionel Messi. 2012 Lionel Messi. 2013 Cristiano Ronaldo. 2014 Cristiano Ronaldo. 2015 Lionel Messi. 2016 Cristiano Ronaldo. E agora 2017. É hoje? Caramba, é hoje. Poxa, quem ganhou, então? Olha, galera. Bola de ouro é hoje, velho. Mas você não ganhou esse viado? Não. Acho que foi outra coisa. Agora acho que esse erro foi oficial. É o Ballon d'Or. Esse é oficial. Esse é oficial. É, quem é ele? Ele mandou, quem é ele? Oito, aqui tu ganhou a beleza. Coloca ele. Bom, galera. Vamos lavar isso aqui e vamos torcer. Porque, mano. Por favor, fica melhor. Não quero perder tanta habilidade assim. Vamos centrifugar essa bagaça aqui. Uau. Menos 31 intuição. Tá ótimo. Não precisamos mal lavar isso aqui. É que dá força pra cacete, né, velho? Mais 50 força. Vai se ferrar. Mesmo assim, não vou lavar, não. Vamos pôr aqui pra uma posição que me fica. Ótimo. Fica... É. Vocês acham melhor lavar de novo ou deixar assim? É porque não precisa de mais força. Ah, sei lá. Será que eu lavo de novo ou não? Fala aí, mano. Eu lavo de novo ou não esse bagaça aqui, velho? Você tá na live aí, mano? Não é inscrito? Já se inscreva no canal aí pra não perder uma novidade aí, galera. Beleza? Mano... O que que aconteceu, velho? Não sei se eu lavo de novo isso ou não, porque é hora que dá muita força. Galera, me explica uma coisa aí. É assim... Quando você lava um objeto, usar atributos dele são força, vigor, cérebro e intuição. Ou seja, todos. Se eu lavar ele de novo, vai ter certeza que vai ser todos os atributos, mas com números diferentes? Ou vai ser outros atributos? Por exemplo, só intuição ou vigor e força, não sei. Ou vai ser todos os atributos de novo? Isso eu não tô sabendo, cara. Realmente não lava. Acho que assim tá bom. Deixa, eu deixaria com cinto. Não lava. Ah, então eu não vou lavar não. Calma aí. O cacete, vai. Aí, pronto. Bom, já que vocês estão falando pra mim não lavar... Então eu vou procurar um objeto aí. Vou vender aqui então. Já era, coloquei. Vou achar um objeto agora que deixa menos força. Mas esse aqui não. Não. Nem eu não tive menos força aqui, né? Que filho. E 38. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente vai aumentando aos poucos as outras que faltam. De meta-cor foi... Ah, tá. Eu conheço esse carinha aqui. Vou seguir na live aí. Não é inscrito, se inscreva já, cara. Pra não perder nenhum vídeo. Você pode colocar modificação no cinto. Eu sei, cara. Mas modificação, você fala como? E aleatório. Esse objeto tem 500 pontos, por exemplo. Quando tu lava, ele redistribui esses pontos. Ah, não tô nem aí. Vou lavar de novo. Eu sou... Eu sou, ó... Vou se trifugar aí. Tô nem aí não, filhão. Aí, tá bom demais. Tá ótimo. Não me arrependo disso. Ah, tá certo, tá certo. Lugar de modificação livre? O que é isso aqui? Lugar de modificação livre? Não consigo... Galera, o que é lugar de modificação livre? Faz tempo que eu não jogo a Z, mano. Pelo amor de Deus. O negócio da oficina. Ele também tem modificações. Como assim, velho? Não faço ideia do que vocês tão falando, velho. Aqui tá escrito Lugar de modificação livre. E vocês tão falando Ah, mano, você pode modificar o objeto e tal. Mas como assim? Coloca uma na oficina de esconderijo. Ah, mas eu não tenho a oficina no esconderijo. Você põe duas modificações. Que que é isso aqui que eu trouxe na minha tela, velho? Meu Deus. Coloca uma oficina no esconderijo. Você põe duas modificações no esconderijo. Ah, tá. Nela você consegue modificações. Que você coloca os objetos com modificação livre. Quer dizer, então, que eu vou centrifugar os objetos lá, só que sem gastar nada? É isso? Quer dizer, então, que eu, tipo, eu vou lavar os objetos lá, vou centrifugar e não vou gastar nada. É mais ou menos assim ou não? É tipo uma máquina de lavar no esconderijo, cara? E vocês aí que tão assistindo a live aí, mano? Já se inscreve aí, deixa o like na live e é nóis. Não. Ah, mano, não tô sabendo. Vamos entrar e procurar aqui, ó. Vamos... Deixa acabar essa bosta dessa... Desse upgrade. Vamos esperar acabar essa... De... Eu vou esperar acabar de atualizar o central do esconderijo. E quando acabar, eu vou pegar o novo terreno aqui, ó. Aí eu vou colocar uma oficina aqui, galera. Beleza? Uma modificação que acrescenta pontos no objeto. Sem mudar as normais. Ah, então quer dizer que... Nossa, velho. Sério? Por exemplo, então é... Quer dizer, então, que se eu pegar esse cinto aqui, por exemplo... 84 cérebro, os atributos dele. 84 cérebro, 116 de intuição. Quer dizer, então, que se eu colocar a nova oficina... Por exemplo, vai ficar 85 cérebro e 117 de intuição, é isso? Vai aumentar 1 ou 2 ou... Não sei. Não sei, não faço ideia, cara. Vai aumentar, é isso? Só aumentar, simplesmente, o objeto vai aumentar? Mano, é assim. Seus objetos... Mano, é assim. Seus objetos podem ser feitos em modificação. Então, na oficina, você vai ganhar uma modificação pra ele. Você vai poder colocar um dos seus objetos. Esses objetos podem ser feitos em modificação. Então, na oficina, você vai ganhar uma modificação pra eles. Vou colocar um dos seus objetos. Bom, eu só vou entender de jeito como... Quando eu construir uma oficina aqui. Beleza. Que, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu sou burro demais. É que faz tempo que eu não jogo com a zê, tá ligado? E a atualização aqui me deixa um pouco confuso. Vamos ver o melhor do mundo. Ó, vô. Vô. A bola de ouro. Hã? Bola de ouro. É maravilhosa? É maravilhosa, né? O pânico é maravilhoso. E o local... Mas a gente já passou? Não. É hoje. As candidatas... Não. Caiu ou foi o... O turismo? Não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, não vai. Tipo isso. Apeita muito. Avalia seu herói. Avalia meu herói. Mas também pode acrescentar atributos nele. Depende se sua oficina é bem upada. Por exemplo, acrescentar 50 pontos de condição. Por exemplo, o jeito que eu tô com 100 cérebros, daí o jeito que eu tô com 100 cérebros. X-Hunter? Como é que é o nome do seu herói? Fala aí. É assim mesmo? X-Hunter? É, não é... Vai, vai logo, mano. Quero o nome do seu herói, velho. Primeiro. Ah, PT2 não... PT2 agora não, cara. Tô fazendo live no BR16. Depois eu dou uma avaliada no seu herói, beleza? Que? Assim, desse jeito? O que é isso aí? É a moda de hoje. O melhor avaliado do mundo. Muito bem representado no evento de melhor do mundo. Colocou na votação, na premiação de hoje, o zagueiro Sérgio Ramos e o capitão, o atacante Benzema... Acho que é a sexta que ele já vem, né? É sexta, menina, é sexta. E o Marcelo? Ele conserva sempre o futebol dele ali, naquela média. Nunca deixa cair. Ele tem jogador que... O que que é? Brincadeira? Ele vai ter que tocar de servidor. Não. Eu julguei no BR16, depois eu... É que é ruim, mano. Porque eu não tenho conta no PT2, eu vou ter que criar uma conta no PT2, tá ligado? Depois eu... Sei lá. Se vocês tiverem lá no BR16, aí vocês comentem, velho. Porque ele fica meio, tipo, sei lá, trabalhoso pra mim, entendeu? E que vocês que estão assistindo aí, quem não é inscrito, se inscreva agora, pra não perder nenhuma novidade do canal, como eu já te disse antes. Mate, olha o meu herói. Vimos objetos que tem modificação pra outro jogo enquanto ele pode aumentar. Ah, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu ver que horas são. Cinco horas já, velho. Vamos ver aqui. Uh, caramba. Até dá, até dá. Até dá. Agora vai. Poxa, assim, desse jeito? Não é os caras sentados lá e o cara fala lá o nome? Zoado, hein? Zoado isso aí, hein? Cinco anos em seguida, hein? O melhor de Valdeiras do mundo. Você é de Cristiano Ronaldo. Do que ele já tá com tudo e não tá fora, mano? Do que ele já tá rasgando dinheiro, velho? Cadê? Deixa eu ver aqui. Agora ele merece, porque ele ajuda muito. Ah, então quer dizer ali, ó. Ele ajuda muito, ó. 221 vigor mais 62. Intuição mais 54. É tipo isso aí, então? É aleatório? Tá aí, cara. Você vai ler o nome... E-1983. Tá, eu já vou lá. Calma aí. Clica no objeto e vê, mate. No livro 300, quantas moedas emissão de combate mais ou menos é. Similatório. Esse mais 62 é da modificação. Ah, entendi. Entendi. Deixa eu avaliar o cara herói aqui, ó. Em 1903, eu vou avaliar o herói dele aqui rapidão. Aquele que depois de nós avaliar aqui. E eu vou montar a próxima coisa que eu vou montar aqui é uma oficina, cara. No esconderijo. O cara tá vendo você? É um técnico português aí, é? Não. Olha o técnico aí, português. É o técnico de Portugal. Assim, desse jeito? É o Raul que nós temos aqui. Não? É no 86? É que número mesmo? Eu sou o meu bombom. Ah, é 83. Aqui, calma aí. 83. Não, não há nenhum ajudador com esse nome, cara. Não sei, não. Mais ou menos 60 por energia. Uau. Bom. Eu vou terminar a live por aqui, velho. Porque tá ficando tarde. Eu preciso fazer um bagulho aqui no celular ainda, beleza? Mano, procura o herói Zapdos 1. Perguntou se eu quero entrar no time dele. É Zapdos 1. Calma aí, então. E ele não te julga, né? Ele não te julga, só familiar. É a família, quando você... É a vó dele. É a vó dele. Foi chamar a mãe Dolores. E o filho Cristiano Ronaldo Júlio. É o filho dele também? Ah, não. É a mãe dele, né? Olha o filho dele. O filho dele joga muito. Você já viu ele jogando? É a mãe dele. Zapdos 1. Calma aí. Distribui o teclado aqui, porque tá zoado isso aqui, cara. É a mãe Dolores. Mãe Dolores. Eles eram pobres pra caramba, hein? Hein, vô? Eles eram pobres pra caramba. Viveram a pobres pra caramba. Massacre-tion. Ela quem é, deve ser minha mãe. Exibir herói. O que aconteceu? Ah, não, véi. O que aconteceu? Exibir herói? Como assim, véi? Exibir herói. Agora sim. Uau. Que nível que ele é? 383. Muito bom, muito bom. Massacre-tion. O time dele aqui, vamos ver o time dele. Ah, tá. Você quer mostrar os objetos do cara. Ih. Ah, sua mamãe tá... Não. Ela tá na reunião. Na reunião? Fala. Fica aqui, minha mãe já tá chegando. Uau. Mais 340 força, mais 390, 9 condução, mais 25 cérebro. Caramba, véi. Ah, aqueles herói que aumentaram, né? Entendi. Oi? É. Mano, eu te mando na live... Ah, tá. Isso aqui é mensagem de antes? Ah, tá. Ela é Cacai. Oi, Matheus. E aí? Não, se você quiser, vocês tão fortes. Olha isso aqui. Não, se você virar isso aqui. Esse vídeo depois eu vou tirar a sua dúvida, beleza? Ah, beleza, beleza. Ok. Pode deixar. Pode deixar. Bom, galera, eu vou terminar a live por aqui. Espero que eu tenha gostado da live, cara. Depois vocês vêm pra aqui de novo. Talvez amanhã eu vou fazer outra live, hein, cara. Então se ligam aí. E amanhã vai ter vídeo novo no canal, cara. O vídeo que eu... Eu completei já o evento de Natal especial e vocês passam lá e ativam o sininho aí e se inscreve pra não perder, por favor, que vai ajudar muito o meu canal. Vai ajudar muito o meu canal. Beleza? Vamos ver os últimos comentários aqui. Não tem um nível... Calma aí, calma aí, calma aí. Que atuaio isso aqui. Por exemplo, a partir de que ele é o momento? Quanto vento, me parece muito som. Não tem um nível que tá um bom. O Master Crunch é muito bom, Gabriel. Eu era de lá. O time ele pediu pra mim entrar. Eu vou dar mensagem por então se eu quero entrar no time dele. O Matisse do Zap do Zoom. Ele pediu pra mim entrar no time dele. Agora... Olha o time dele. É o V, mano? O Master Crunch é full training. Só isso, mano. O Master Crunch eles dão o apelido. Se você entrar, vou ganhar o apelido. É pesadão. Beleza, ó. Se inscreva no canal aí. Não deixe de dar o like também, por favor. Caso você não seja inscrito, tem que se inscrever. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pode ajudar muito aí, beleza? Então é nóis. Muito obrigado por assistir aí até agora. Por tirar o tempo de vocês aí. É nóis. E fui. É, mas tem vídeo, hein?